Música 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 Oh, 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 oh I just can't say goodnight Oh, 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 oh I can never say goodnight Cause your love is cosmic I'm riding on your rhythm through the solar system Don't come with me 우린 이 밤을 건� Yann 둘이 cosmic lover As we call it a spirit cas統 convergence 눈 놓칠 거야 Cosmic lover Eu o que estou com ele Nós vamos gravar Eu quero esperá-te Se eu tenho perdido, você vai ter meu amor Você pode encontrar a qualquer momento A parada continue com o caso da 100,000 milímetros A partir de nós somos Mas nós somos A partir daí Todos nós somos Hoje que eu tenho O que é que eu tenho Eu te digo O que é isso? Eu te amo, você é meu amor Você pode me encontrar em um momento Você pode me encontrar em um primeiro lugar Eu sei que você não sabe Eu me lembro, agora Você pode me encontrar em você Eu te amo Eu te amo, eu não sei Eu não sei, eu não sei E aí Dona-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da. E a gente tem que ser diferente Você só vai falar do que você quer dizer Eu vou te mostrar Você está no espaço Pará, 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 pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Tchau, tchau.